E a função debugger, né? Então, o que é o debugger? Então, debugger é depuração, traduzindo para o português. Então, é o processo pelo qual se identificam e corrigem bugs. Bug do inglês é falhas, né? Então, são falhas que podem ser de software quanto de hardware. Então, esses bugzinhos aqui pelo debugger, a gente pode identificar tanto falha no software quanto no hardware quando você está testando, claro, o seu projeto no microcontrolador. Além da correção de bugs, ele também ajuda no entendimento do código, possibilitando observar o estado dos registradores utilizados pelo microcontrolador. Então, todos os registradores do microcontrolador, a gente consegue visualizar o estado dele, que valor que tem em cada registrador. Então, aqui tem um passo a passo que eu vou fazer com vocês esse passo a passo. Tá? Então, para acionar o debugger, é no menu Run, Start Debugger, ou o atalho F9. Feito isso, ele vai abrir uma janela, que o nome dessa janela é Watch Values. Então, nós vamos abrir essa janela, né? Depois que pressionar aqui o F9, essa janela vai ser aberta e eu preciso colocar na lista os registradores que eu quero analisar. Que eles estão em amarelo aqui, ó. Os registradores estão todos em amarelo aqui. E aqui ele tem um detalhe do menu Run. Então, o menu Run, ele tem o Start, que é o F9, que vocês viram. Tem o Stop, que é quando a gente para. Tem o Pause. E tem o passo a passo que eu vou executar. Então, eu vou executar o passo dentro de uma função, que vai ser a função main. Então, eu vou usar o StepInto, que é o F7. Mas nós temos aqui como sair, como entrar dentro de uma função, que é esse StepOver. Tem o StepOut, que é sair da função. Então, aqui já é uma parte mais avançada, que é fazer um Jump para interrupção, né? Para a pilha de interrupção, que é o endereço 4, né? Em hexadecimal. Isso aqui é um assunto que a gente ainda vai estudar nessa parte de interrupção. Hoje a gente vai trabalhar com a parte mais básica aqui do debugger. E no decorrer das aulas, claro, conforme vocês vão pegando mais habilidade e entendendo, né? O que está sendo feito, vocês vão conhecer tudo isso aqui com uma facilidade, tá? Com uma maior facilidade. Aquela janela Watch Window, se ela não aparecer, nós temos que selecionar ela aqui. E nós temos uma janelinha que é o desenho de um relógio, ó. Que é View Stop Watch. Esse View Stop Watch é onde ele vai dar o tempo dos ciclos para cada ação. Porque na aula de sexta passada, vocês já aprenderam o que é ciclo de máquina. E aqui a gente vai visualizar os ciclos de máquina em função, claro, do cristal que a gente está utilizando. Então, eu estou com o Micro-C aqui, ó. No Micro-C, eu tenho esse código aqui, ó. Né? Para dar um zoom aí para vocês, pessoal, é aquele esquema lá. Control e roda a bolinha do mouse aí para tentar dar um zoom aí. Porque o Micro-C, ele não tem, né? Um zoom aqui na tela dele. Então, olha só. O código é bem simplesinho que eu coloquei aqui só para a gente aprender a começar a usar o debugger. Então, no void main, eu criei a variável var1 e atribuí o valor 3. Var2 e atribuí o valor 4. Var3 e atribuí o valor 5. Var4 e atribuí o valor menos 3. E aqui, ó, no port A, ele vai colocar o resultado da variável var1 mais var2. Ele não tem laço infinito, esse código, né? O port B, ele vai colocar o valor da var2, da variável 2. O port C da variável 3, var3, e o port D, var4. Então, digitado o código, vamos compilar. Aí, ó, compilado com sucesso. Agora, vamos acionar o menu Run. Ó, o menu Run, Start Debugger. Selecionei o menu Run, Start Debugger. Observem do lado direito. Apareceu uma janelinha aqui, ó. Que eu posso até mudar ela aqui, ó. De posição. Né? Essa janelinha é que eu vou programar os registradores que eu quero analisar. Que registradores que eu vou analisar? São os registradores físicos do PIC 16F877A. Os registradores físicos. Então, eu tenho como registrador físico o port A, port B, port C e port D, que vocês conhecem. Então, estão até utilizando, né? Esses registradores aí. Como é que eu coloco eles aqui na lista? Então, eu venho aqui em cima. Selecione, ó. A variável da lista que eu quero. Então, eu tenho uma lista aqui, ó. Aí, eu tenho nessa lista todos os registradores do microcontrolador. Todos os registradores físicos. E aqui, nós temos uma reserva de espaço, ó. Das variáveis que o compilador reservou. Dessas variáveis locais aqui. Para ficar mais fácil de achar, eu venho aqui em cima e começo a escrever. P, O. Ele começa a selecionar aí. P, O. P, O, R, T, A. Ó lá. P, O, R. Escrevi P, O, R. Ele pegou aqui, ó. Port A, port B, port C, port D e port E. Eu tenho que incluir um por vez. Então, eu vou selecionar o primeiro aqui, ó. Port A. Ele entrou nessa lista aqui de baixo. E eu vou selecionar o A de. Ó lá. Ele entrou na listinha aqui. Vou mudar. Vou selecionar o B e vou dar um A de. Vou lá na lista. O C, A de. Vou aqui na lista. O D, A de. Bom, aqui é só o A, B, C e D. Ah, eu posso colocar o TRIs. Posso colocar o ADCOM. Posso colocar registradores que eles vão ter valores inicializáveis, que chama. Ou seja, são valores que, a hora que ligou, ele vai inicializar com um determinado valor. Agora, esses aqui, eu que estou escolhendo o valor deles aqui, né? Eu que estou escolhendo os valores em função, claro, das variáveis que foram carregadas aqui nele. Aqui do lado, pessoal, tem o WATCH CLOCK. O que é o WATCH CLOCK? Então, está aqui, ó. Olha aqui o WATCH CLOCK. O WATCH CLOCK, ele está programado aqui para me... Ele tem uma coluna que ele dá os ciclos de máquina e uma coluna que dá o tempo. Né? E aqui eu tenho a quantidade de ciclos e aqui eu tenho o ciclo de máquina, que é o tempo que eu quero. Com um cristal de oito. Quando eu iniciei o debugger, ó, essa linha azul significa que o código está parado aqui. Nesse momento aqui, ó, ele está parado nessa etapa aqui. Então, eu vou avançar um passo. Eu vou clicar aqui, ó, no STEP INTO. Ou o F7, que é o atalho ao F7. Olha só, a linha azul desceu. Olha só, para ele executar a ação VAR1 igual a 3, VAR2 igual a 4, VAR3 igual a 5, VAR4 igual a menos 3, declarando essas variáveis tipo char, ele gastou 10 ciclos. Ele gastou 10 ciclos de máquina, que é o que está aqui. E esses 10 ciclos representam 5 microsegundos. Por quê? É 5 microsegundos. Porque o ciclo de máquina desse pique com cristal de oito é 0,5 micro, não é? 0,5 microsegundos. Vezes 10, ficou 5 micro. Né? Então, a cada ciclo, eu tenho aqui o tempo dele. Então, olha só, o port A, ele está com zero. Por que ele está com zero? Porque ele só vai carregar o valor dele quando ele executar essa ação. A linha azul não significa que ele está executando essa ação. Ele vai executar quando eu avançar mais um STEP, mais um passo. Que é o que eu vou fazer agora, ó. Vou avançar mais um passo. Avancei mais um passo, ele carregou o port A com o valor 7. Por que ele carregou o port A com o valor 7? Porque o VAR1 é 3, o VAR2 é 4, né? E ele fez a operação de soma aqui e carregou no port A. E olha em quantos ciclos ele fez essa ação de soma. Essa ação de soma, eu olho aqui para o delta. O delta, ele dá sempre a diferença da última para a próxima, né, a ação. O delta, 3 ciclos. Então, eu precisei de 3 ciclos de máquina para ele fazer a soma e carregar no port A o valor. Dando um total de 1,5 microsegundos. E o tempo total para 13 ciclos, né, que agora ele somou 10 mais 3, dá dando um total agora de 6,5 microsegundos. Vamos avançar mais um. Ó, agora ele carregou o port B com o valor do VAR2. Esse carregamento aqui, ó, ele fez em um delta de 2 ciclos. Esse delta de 2 ciclos gerou 1 microsegundo. Vamos mais um. Agora ele carregou o port C com 5, que é o valor do VAR3. Mais 2 ciclos para carregar. E o último, vamos dar mais um passo. Ele carregou agora no port D, 2,5,3. Ele carregou 2,5,3, que é o menos 3. Agora, por que é menos 3? Você colocou menos 3 aqui, ele está dando 2,5,3? Mas vai aparecer isso aí nos códigos aí. Depois eu quero que vocês lembrem lá das aulas digitais. Por que está aparecendo 2,5,3? Como é a representação de um número negativo, né? Como que é a representação de um número negativo? Então, esse código aqui, pessoal, ele executou ele em 19 ciclos com um tempo de 9,5 microsegundos. Se eu quiser resetar, o reseto, o delta e o stop. O total ele mantém aqui, ó. Então, ele está aqui no ciclo 19, né? E o tempo dele é de 9,5 microsegundos. Se vocês fizerem o ciclo de máquina, que é 0,5 microsegundos, vezes 19, vai dar 9,5 microsegundos. Isso para um cristal de 8, que é o que a gente está utilizando, né? Cristais de 8. Quando eu vou mudar o código aqui, eu tenho que compilar para ele aceitar as mudanças, né? Então, eu venho aqui, ó, no stop, ó. Vou dar um stop aqui, ó. Foi dado o stop agora. Eu venho aqui, mudei o código, sei lá. Vamos pôr aqui, var 2, percentual, var 3. Ó, var 2, percentual, var 3. Vamos dar um... Compilei. Agora, no run de novo, start. Olha aqui, ele veio aqui, ele sempre coloca naquela posição padrão, né? As janelas do watch, do watch clock e o watch valores, né? Então, olha só. Vamos começar a executar de novo esse código. Eu coloquei agora o port B, vai vir um valor diferente. Vamos ver que valor ele vai colocar no port B. Ó, o port A, ele continua colocando 7. O port B, olha só o que aconteceu agora, pessoal. Ele entrou no assembly. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é o assembly. Por quê? Para ele executar aquela ação lá, de percentual, ele pega mais instruções, ele te detalha, né? As instruções do assembly. E aí, você tem que ir indo, né? Indo, ó. Ó, ciclo por ciclo. Ó, cada vez que eu pressiono aqui, é um ciclo de máquina. Tem operação que vai demorar mais de mil ciclos. Aí, você vai ter que ficar dando mil cliques aqui no mouse. Em vez de ficar dando mil cliques aqui no mouse, vocês vão selecionar o F7 do teclado e ficar segurando. Ó, fica segurando o F7 até que ele termine. Ó, terminou porque ele carregou os resultados aqui, ó. Aí, ele tem aqui em cima o meu código. Aqui do lado, ele abriu a janelinha do assembly dele, né? E aqui, ele me colocou os resultados aqui, ó. Tá? Então, quando a gente usa, né, ó, var 2%, var 3 e carrega o porte B, ele colocou aqui, ó, um valor 4, né? O porte C continua 5, o porte D continua 2, 5, 3. E agora, olha só, agora aumentou para 173 ciclos, né? Para executar essas ações aqui. Dando um total de 86,5 microsegundos. Vamos fazer também um tempo muito baixo, né? Para ele executar essas ações aqui. Vamos fazer também um outro teste, ó. Até para vocês ficarem mais especializados nesse... Eu vou configurar um TRIZ. Vamos pegar aqui o TRIZ B.RB0. Vamos configurar como entrada esse TRIZ aí, ó. Por que como entrada? Porque eu quero testar um botão, né? Eu quero testar aqui um botão. Ah, deixa depois ele carregar aqui os portes, tá? E vamos criar aqui um laço, aqui, ó. Um laço infinito. O A é o 1. E dentro desse laço infinito, eu vou testar o meu botão. Então, como é que eu testo o botão? Então, if... Vou colocar o... O porte B.RB0 igual a 0, né? Então, se isso aí for verdade... Eu quero que ele carregue o porte A com, sei lá, 10. Se não, vou fazer um else aqui. Porte B igual a 100. Pronto. Então, eu incluí agora esse while aqui, né? Tem uma estrutura de decisão aqui e uma de repetição. Então, a de repetição é o while, a de decisão é o if. Vamos compilar aqui. Vamos mudar aqui essas variáveis, ó. Para a primeira linha aqui após o main. Aqui, vocês viram que deu erro, né? Olha lá. Tá? Porque a declaração de variável é a primeira ação que ele faz. Então, vocês viram que quando ela... Vou colocar de novo aqui, ó. Só para vocês observarem. Ó, se eu colocar primeiro a configuração do TRIZ e depois declarar as variáveis, olha só. Dá erro. Então, primeira coisa, depois que abre o void main, é declarar variáveis. Isso aí é questão do compilador. É a lógica do nosso compilador que pede essa estrutura aí. Pode ter compiladores que não vão ser tão exigentes assim. Então, vamos compilar agora. Olha lá, compilou. Né? Então, tá compilado. Vamos executar agora o debugger. Ah, não. Antes, para ele não entrar naquela estrutura do assembly, eu vou tirar essa percentual. Vou fazer uma subtração aqui, que é mais rápido, né? Fazer subtração. As instruções de soma e subtração, elas são mais rápidas. Vamos iniciar agora o debugger. Então, tá aqui o debugger. Só que, olha só. Eu quero manipular o RB0. Eu quero manipular esse bit RB0 aqui. Eu vou manipular ele aqui pelo debugger. Por quê? Aqui no debugger, observem que tem o nome, né? A coluna do nome, tem o valor e tem o endereço. Esse endereço é o endereço dos registradores. O valor, você pode vir aqui, olha só, três pontinhos e colocar o valor que você quer. E no sistema que você quiser, decimal, hexa e binário. Binário, hexa, decimal. Vou colocar aqui 27. Eu carreguei ele com 27, o port A. Mas é o seguinte, como é que eu vou apertar esse botão, se eu não tenho o hardware dele, né? Porque a pergunta é essa. Como é que eu vou apertar o botão para mudar o nível lógico do RB0? Eu tenho que pegar esse registrador do RB0. Então, vamos achar ele aqui na nossa lista. Olha lá, RB0 bit. E eu vou adicionar ele na lista, olha. Adicionei o bit RB0, que é esse port B.RB0. Ele está com zero. Então, ele está com zero, o valor. Depois eu vou querer mudar, né? Para alterar a lógica aqui do teste. Então, é... Bom, já tinha compilado tudo. Vamos rodar o programa aqui, olha. Tris B RB0 igual a 1. Esse Tris B, eu não estou monitorando ele aqui. Mas se eu colocar ele aqui na lista, ele vai assumir o valor 1. Vamos pegar lá o porte A. Vocês viram que o porte A, eu tinha inicializado ele com 23, mas ele atualizou para o valor da soma, que é o 7. O porte B, ele colocou 255. Ele fez uma subtração aqui, olha. 4 menos 5. Deu menos 1. E olha só, ele deu o valor 255, né? Depois vocês vão ver por quê, né? Vocês vão descobrir por quê deu esse valor aí. O porte D também é um valor negativo e foi 253, né? Então, olha só. Menos 1 dá 255. Menos 3 dá 253. E menos 2 daria 254. Mas por que essa representação? Agora ele veio aqui para o IF, né? Vamos continuar aqui. E ele foi para o ELSI, olha. Voltou e ele fica aqui, olha. Na verdade, olha. Ele, como esse bit é zero, ele está com uma condição verdadeira aqui. A condição verdadeira fez colocar 10 no porte A, não é? É o que está acontecendo, olha. Olha lá. If o bit IRB0 é zero, zero é igual a zero? É. Então, ele executa o porte A igual a 10. E atualizou, inclusive, o porte A aqui para 10. Agora, e para tornar isso aqui falso? Eu tenho que vir aqui, olha, nos valores desses registradores e mudar. Aí eu vou simular que eu estou apertando o botão, né? Não, na verdade, agora eu vou simular que eu tirei o dedo do botão se eu estiver usando o UAP. Professor. Se eu estiver usando o UAP, significa que eu tirei o dedo do botão fazendo isso. Pode falar. Ah, é que... Não, eu ia falar que o porte B estava como 100. É que agora ele foi para 101 também, mas o ELSI deixa o porte B como 100. Agora vai, você vê? Agora ele... O porte B tem que ir para 100. Por que tem que ir para 100? Porque ele... Eu estou colocando o nível alto agora no RB0. Então, vai ser 1 e é igual a zero? É falso? Então, ele tem que executar a ação do ELSI. Vamos lá, olha. Então, ele vai testar. Ele vai ver que é falso. Agora ele pulou para o ELSI. Aí, a hora que eu sair desse ELSI, ele atualiza para 100 o porte B, olha lá. Atualizou o porte B para 100. E agora ele continua entrando ali, olha. Ah, agora ele mudou, inclusive, para zero agora, olha. Então, agora o porte B ficou zero. Por que o porte B ficou zero? Porque ele está manipulando. Porque eu carreguei justo um porte aqui com valor 100, né? Por isso que ele colocou zero. Se eu tivesse um outro porte C aqui, né? Porque 100... Vamos ver quanto que é 100 em binário. 100 no porte B. Vamos colocar aqui o bin. Olha aqui quanto que é 100 em binário. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ou seja, o bit menos significativo está zero, que é o RB0. Então, o fato de eu carregar 100 aqui no porte B, ele já mudou o bit RB0 para zero. Tá? Então, vamos entrar. Vou colocar de novo nível alto nele. Vamos sair daqui, ó. Agora eu vou colocar nível alto de novo nesse pino. Coloquei nível alto. Por quê? Porque agora eu quero que esse if seja falso. E olha só. Vocês viram que ele foi para 101, o porte B. Por que ele foi para 101? Porque eu coloquei 1 agora no RB0. Por isso que ele está indo para 1 aqui agora. Ele estava 100 e virou 101. Vamos avançar aqui o nosso código. Agora ele foi para o ELSE, ó. O ELSE vai colocar 100 no porte B. E o bit 0 vai virar zero, por causa desse 100. Olha lá. Colocou 100 no porte B e o bit 0 ficou zero. Tá? Então, é para treinar a lógica aí, hein, pessoal? Isso aí, ó. Como agora eu tenho o laço infinito, ó, ele fica parado aqui no laço infinito. Nas ações. Essa parte inicial do porte A, B, C, D, ele já carregou aqui no começo, né, com as variáveis. E agora eu estou manipulando o porte A e o porte B só, né? Só o porte A e o porte B no laço infinito aqui, que é o que dá para mudar nesse exemplo aqui, que eu estou passando para vocês, só para vocês entenderem. Até agora nós temos o watch clock aqui, nos informando que passou, nem um segundo passou, pessoal. Passou 92 microsegundos de tudo isso aqui que eu já fiz aqui, ó. Para o microcontrolador, trabalhando com 8 mega, só passou 92 microsegundos, dá um total de 184 ciclos. né, dá um total de 184 ciclos. Aí, ó, essas ações de teste do IF, se vocês observarem, ó, eu parei aqui no IF. O delta está dando 2, mas esse delta é da ação anterior. Eu quero saber quantos ciclos ele usa para o IF aqui. Aí eu avanço mais um. Olha lá, ele usa 2 ciclos de máquina para fazer esse teste do IF. E para atribuir 10 no porte A, vamos avançar de novo, ele usa mais 2 ciclos. E assim por diante, ó. Então, se eu segurar o F7, né, ó, se eu segurar o F7, ele fica executando sem parar aí o nosso código aí, ó. Mas a ideia do debugger é você, né, fazer passo a passo, né, ó. Eu quero entender o meu código passo a passo. Dá para vocês debugarem o código e achar falhas nele, né, dessa maneira aqui. Vou parar ele aqui. Lembrando que toda mudança tem que parar o debugger e compilar. Para o debugger e compilar.